Música Este dia, como é que está a correr? Está ao máximo, está a brotar, esquece. Está a ser muito divertido, primeiro ano cheio de surpresas, está a ser uma experiência muito fixe, o eixo está a ser incrível e pá, vamos ver como é que corre. Este dia está a correr muito bem, está a ser incrível, é o único. O melhor dia da minha vida, o melhor ano da minha vida. E como é que tem sido estes três anos e agora estás aqui a tomar conta destes mais nove? É muito bom, o meu primeiro ano foi em ano de Covid, então foi um bocadinho triste, mas chego mesmo ao final do ano a pensar que tudo valeu a pena.